É o primeiro tempo aqui que tem um compromisso ali. E aí galera, muito boa noite. Estamos aqui agora no nosso esporte amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Estamos aqui no estádio Rosiana Sanei. Nesse momento, olha só, está jogando aqui Guarani e TMA. É o segundo jogo aqui da noite. Nós estamos aqui ao vivo diretamente do estádio Rosiana Sanei para todos vocês que nos acompanham. Eu sou Assis Araújo. Boa noite a todos vocês e comece aqui o futebol. Muito bem. E a gente aproveita aqui. Olha o time do A. E a gente aproveita aqui, olha. Dá uma olhada aqui nesses torcedores. Aqui do time do TMA. A todo mundo aqui torcendo aí. Essa é a galera aqui. TMA, olha aí. A todo mundo aqui do TMA. Curtindo aqui essas emoções. Isso. Aí galera, estamos aqui ao vivo diretamente do estádio Rosiana Sanei para todos vocês que nos acompanham. Está jogando aqui TMA e Guarani. É os primeiros minutos aqui desse jogo. Vamos lá. TMA e Guarani fazendo esse jogo aqui da... Pega essa bola! Essa aí é o... Essa aí é o Ramon, que é o técnico. A turma, ali é o banco. Ali é o banco da equipe do TMA. Vamos dar um tiro aqui também. Vendo aí com a galera do... O Guarani também ali no banco. Esse aí é o... Aguiar. Carlos Alberto é o árbitro. O grande chicão. E ali está uma das maiores figuras do esporte amador, o grande cabreira. Para quem não conhece, figura... É uma lenda viva aí do futebol maranhense. Olha aí, o chicão aí dando um exemplo para a máscara, né, meu? É isso aí. Essa aí é a turma do... O time do Guarani, a turma do banco. Olha aí, o grande cabreira. Bom, nós estamos aqui ao vivo diretamente do estádio Rosiana Sanei, levando a todos vocês o melhor do esporte nesta noite do dia 25. Como vocês, galera? Um grande abraço. Muito obrigado aí pela audiência de vocês que nos acompanham. Faltem com a mão da equipe do TMA. Vamos lá. Carlos Alberto é o árbitro. Rafael Carioca, né? Rafael Coimbra, o Carioca, como chamam. Faltem, por favor, da equipe do TMA. Não entrou, hein? Não entrou. Não, não entrou, não. E o goleiro lá se machucou. E o goleiro da equipe do Guarani se machucou. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês aqui. A iluminação aqui, na realidade, não é muito legal, não. Eu já falei isso aqui uma vez, que a iluminação não ficava muito bacana aqui. Foi um comentário que nós fizemos. Olha os torcedores aqui no estádio Rosiana Sanei nesta noite. Mais uma vez aí, olha. A turma toda aí, olha. Turma toda aqui torcendo aí pelo time do TMA. E a turma toda aí, olha. Fazer o gripe, hein, por favor. Todos vocês aí, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. O goleiro da equipe do Guarani se machucou. E ali, uma das maiores lendas do esporte. Grande Cabreira, para quem não conhece, não? E a gente vai ficando por aqui. Vamos ver como é que se comporta aí. A arbitragem desse meu Carlos Alberto com Rafael Coimbra na assistência e a guiador. A todos vocês aí, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês que nos acompanham. Como é teu nome? Oi. Como é teu nome? Diego. E aí, Diego? Esses primeiros minutos aí, o que você está achando aí do time do TMA? Como está se comportando esse jogo? Vai estar confiante aí, sai com a vitória aí na média de 2x0 aí para a gente se classificar com a liderança aí. Obrigado. Boa sorte. Estamos ao vivo aqui diretamente do estádio Rosena Sarney. Para vocês que nos acompanham. Guarani TMA. Guarani TMA. Guarani TMA. E aí, Vertô? E aí, Vertô? E aí, E aí, E aí? Isso aí é o time do Eltec em Guarani, o grande Cabreira. Muito bem, galera. Todos vocês aí. Um grande abraço. Eu sou Assis Araújo e levo até você o melhor do esporte amador aqui da Universidade São Luís do Maranhão. Lembrando que de segunda a sexta vocês têm encontro marcado comigo no programa Resenha Esportiva das 13h às 14h, todo dia. Muito bem. Vamos lá. Ó o time tem aí, ó. Tá transmitindo, hein, claro. É o canal do Facebook. Ah, o Facebook é com a Lula. Assis Araújo. Grande abraço ao Luiz Guilherme, todos vocês aí. Muito obrigado. Vocês que nos acompanham. Vai, vai, vai. Assino do TMA. Luiz Guilherme, um grande abraço. Boa noite para vocês que nos acompanham. Muito bem. Todos vocês aqui nos acompanham. Grande abraço. Se inscreve aqui no nosso canal do Facebook, na Folha do Amadouro, galera. Vai no cara, vai nele. Sai nele. Sai nele. Tema. Tipo o TMA. A pressão de uma vitória. Vai, vai. Agora ele vem a sua vitória. Vai, vai. Vai. Sai, senhor. Chama-o pra cá, ó. Olha o espaço. Pega ele do lado. Liberam aqui. Vai, cara. Agora, balde de cara Sai pra balde, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Bom pra todos vocês aí, um grande abraço Muito obrigado pela audiência Essa competição começou aqui no dia 14 de agosto do ano de 2020 São 10 equipes que participam dessa competição Divididas em duas chaves de cinco Muito bem aí, a defesa do goleiro da equipe Que eu tenho Olha lá Um grande abraço Muito obrigado pela audiência De vocês que nos acompanham Esse aqui é o primeiro campeonato principal que é promovido pelo Departamento Autônomo de Desporto Aqui da Cidade Operária e sob o comando do presidente Diniz, ele que comanda aqui o campeonato Aí galera, vamos lá Muito bem, a equipe do Guarani lidera a competição do Grupo A Do Grupo A, né Do Grupo A, né Xaviá, né Sai aqui, rapaz É E corta a defesa da equipe do TMA Com vocês aí, um grande abraço Vai também a falta Falta aí E a galera toda Chia barbaridade Aquela torcida também tá um pouquinho barulhenta Olha aí a turma aí do Guarani Tudo tranquilo, é grande cabreira Pra quem não conhece ele Então vamos lá Vamos falar aqui dos jogos que é para o terceiro de semana A equipe da Portuguesa Perdeu de 3 a 1 para o Operário E o Alcolândia Venceu por 2 a 1 A equipe do Guarani Ainda há pouco Barcelona 1 Caveira também 1 E agora tá jogando Guarani e TMA É o segundo jogo aqui do Dessa rodada deste sábado Aí que era mandar um grande abraço Mais um jogo Zé Grandão Além do bairro Santo Antônio Também ao grande Santana Hoje também teve jogo lá Mais tarde a gente vai saber Vocês aí um grande abraço Dessa noite maravilhosa De sábado Vamos lá Para que ela impressions a equipe do PMR já cobrado A defesa muito bem a todos vocês aí Um grande abraço, muito obrigado pela audiência De vocês que nos acompanham Tino do TMA pela lateral Luiz Guilherme Amorim, boa noite meu querido Tudo muito bom Ah vai aqui pro TMA do Guarani A tranquilidade que o goleiro Da equipe do TMA A tranquilidade repõe Alguém se gostou Muito bem Serbas, zero pra cá É o lado do outro E chama Jotindra pra vir lá Começou no outro André, como é que você avalia esses primeiros minutos aí Guarani e a equipe do TMA? O jogo tá pegado né Bem disputado, boa jogada Só que muita marcação Isso mostra que as duas equipes estão meio preparadas pra partida né Vamos esperar um bom jogo Sem goleiro Esse foi o André, a quinta é grande da equipe do Guarani Estamos ao vivo diretamente do estádio Rosiana Sarney, a todos vocês que nos acompanham Zero a zero é o placar O primeiro jogo Um a um Caveira um Barcelona até bem um Lembrando aí que A Chave A é liderada aí Pela equipe do Guarani Com seis pontos A todos vocês um grande abraço meus queridos Grande abraço ao amigo Zé Grandão Aí do bairro de Santo Antônio Luiz Carlos lá na Vila Luizão A vida aí A tão sonhada reforma ali do estádio da Vila Luizão A equipe aí do TMA pra posta bola Aí galera A todos vocês um grande abraço Eu sou Assis Araújo Levo até você o melhor do esporte Aqui da nossa cidade de São Luiz Do Maranhão Sai com a bola Esse aí é o grande cabreiro Pra quem não conhece Uma das maiores lendas do nosso futebol Na hora lateral aí da equipe boliviana Olha no ataque a equipe do TMA Do Guarani Bosta a defesa da equipe do TMA Muito bem Tá bom Tá bom Saiu Saiu Aventura aí pro senhor Carlos Alberto Isso Fernandor Carlos Alberto aí é o ar O que que quer mandar Corta o zagueiro e o outro sogro Tá muito por lá Aperta os caras Sai nos caras Sai nos caras Olha galera Vamos lá Sai pode sair Errado Zé Muito bem Não pode sobrar um homem aí Alguém vai te sobrar Está acompanhando aí o nosso futebol ao vivo Porta aí a defesa do Guarani Vamos legal Vamos legal Vai nele Vai nele Muito bem Vai nele Pode nele Agora 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 Vai 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 nele Vai nele Opa Vai Calma Calma É nossa Calma É nossa Volta aí Para Vai nele 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 Muito bem galera Todos vocês aí Grande abraço Ó um girado pela torcida aí Ó Torcida presente A gente acompanhando aí A turma toda aí Grande abraço galera Vamos lá Zero a zero Pra estar aqui no estádio Rosiana Sanuí Lateral aí Para a equipe do Do Guarani Larga a pilha de mão Larga a pilha Aí ó A bola vai indo E nós vamos saindo É isso aí Porra Ali é de baixo No meio Paralho Sai Vai nele Vai nele Vai nele Vai nele Vai nele Zero a zero Pra cá E o Chico Ali só olhando E a turma aqui Do TNR Zero a zero Para cá Segundo jogo Desta noite Ó galera Amanhã tem a grande final Ali do campeonato Lá da Vila Esperança Botafogo Botafogo não Ponte Preta Esporte Amanhã Ali na Vila Esperança No campo do Verdão Meu amigo Portuga Um grande abraço Valeu Também tem o campeonato Lá da Vila Da Vila Sarney Amanhã Começa as oitavas De final Olha Grande abraço Meu amigo Ó o senhor Francisco José Amigo José Grandão Ali do Bate Santo Antônio Grande abraço Valeu Boa noite Para vocês aí Que nos acompanham Muito bem A equipe do Guarani Aí tentando pressionar É Fechando Bateu Vai tentar fazer o corte Tira a parada aí Que criança Bota a defesa Da equipe do TMA Já faço teu ataque Vem pé Vem pé Vem pé Vem pé Pode vir Calma agora Arro o seu time primeiro O jogador Com tanta gritaria Está mais perturbado Vamos lá galera Está 0x0 Para cá Guarani E TMA É o segundo jogo Dessa rodada A todos vocês aí Galera um grande abraço Alô Diniz Nós estamos juntos A todos vocês aí Galera um grande abraço Muito obrigado pela audiência Vocês que nos acompanham Lembrando aí Que de segunda a sexta Às Às 13h às 14h O programa Rezeite E amanhã Olha só Amanhã Amanhã Um programaço À noite A partir das 12h O programa Recordação Uma viagem no tempo 0x0 para cá Tem a Guarani da Coab Guarani da Coab Comandado pelo técnico Cabeira A Maltem aí Tentando Passa Corta a defesa Da equipe do Guarani Vai ter uma bola Corta a defesa Do lado Do lado Do lado Agora Do lado Do lado Para fora Para fora Vamos lá, zero a zero é o placar. Descantei. Descantei para a equipe do Guarani que vai ser cobrada aqui agora. A torcida é gritando aí. Ei, a gente corre no diagonal da bola. A gente corre no diagonal da bola. Ei, funcionário. Ah, professor. A verdade é que o goleiro da equipe do... Corta caminho, corta caminho. Deixa a barreira, deixa a barreira. Ei, 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 ei. Com calma, com calma que a escola acontece. Vamos lá. Com foda. Vem na bola, Ed. Aí, aí. Lá, 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 lá. Bota lá, bota lá. Vai embora, vai embora, vai embora. Falta aí com a bola da equipe do Guarani. Esse sete é o dono do jogo, hein? Esse sete é o dono do jogo, professor. Tá com medo dele, hein, professor? Falta aí com a bola da equipe do Guarani que já vai ser cobrada aí. Guilherme, um grande abraço. Boa noite. Obrigado aí pela sua audiência. Pra vocês que nos acompanham. Quero mandar um grande abraço. Vamos ver com o Luiz Carlos na Vila Lisão. Jamil Gabriel lá na Matinha. Um grande abraço. 0 a 0 para cá. TMA e Guarani. Primeiro jogo, a equipe do Caveira. A equipe do Barcelona. Pra cá, pra cá, esquerda. Pra cá, esquerda. Pra cá, pra cá. Seu Civaldo, Seu Civaldo. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá. Muito bom. Quero estar disputando a bola. 0 a 0 para cá aqui. Guarani 0 e TMA também 0. Vai, vai, vai. Vai, vai. Agora. 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 Helio. Helio. Bom dia, meus amigos. Eu sou a Cisar Aruz. Levo até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade de São Luiz do Maranhão. Lembrando que segunda sexta na nossa Espaço Mie Fime. Na Espaço Mie Fime. Você acompanha. Você acompanha aí o jogo. A nossa resenha esportiva. Tudo que aconteceu neste final de semana. É que ele já deu para o goleiro da equipe do Guarani. 0 a 0 o placar. Opa! Olha a bandeira, olha a bandeira. Marquinhos! Marquinhos! Ei, ei, ei! Ei, os dois volantes! Os dois volantes! A bola está em tempo no mínimo ponto! Milmar! Um chute de longe, hein? Ei, tem balaço! Aqui, ó! Está errado, Léo! Estou sendo ele aqui, gritando demais. Meu amigo Raí, repórter, um grande abraço. Boa noite! Ei! Vamos, masuk mão! Vamos lá, chute de longe. Vai de frente! Vai de frente! Vou para mais bastante! Vou, vou! Vou! Vai de frente! Vai de frente! Vai de frente! Amor! Vamos, chegar! Amor! Vamos, chegar! Ei, 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 ei Os dois, ei, Fernando Fernando, Fernando Tu em casa, só encostar Os dois já estão passando e pronto Ei, ei, ei Eu estou sem atacantes Estou atacando todos os dois lados Oh, meu, meu O cara jogou a balota lateral, rapaz 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 Muito bem, zero a zero É o placar ainda, hein? 26 minutos pro jogo Olha o time do Tome ali pela ponta direita Pega o Guaraninha Caído lá o jogador do TMA, tentando se recuperar Zero a zero, zero a zero é o placar Não precisa pra tocar, acordar em trás Ei, 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 eu continuo senti que acabou de referência Os caras estão assim Estamos aqui no estádio Rosiana Sarney Nesta noite do dia 25 de setembro Sai nele, sai nele, não recua Estamos jogando aqui TMA e Guarani Luiz Guilherme, um grande abraço meu querido Boa noite, valeu aí pela audiência Para vocês também que nos acompanham É o terceiro, se vindo Joga a pé, tem dois juntos aí Tem dois juntos Essa torcida aí é invocada Ó, tá bem, meu? Ei, ei, ei Aqui tá errado, mano Tá certo cedo, hein? É, tá certo Muito bem Daniel Silva, boa noite Vamos lá, vamos lá, vamos galera Zero, zero pra cá Vinte e sete minutos de jogo Sete minutos do primeiro tempo, hein? Muito bem, vamos lá Muito bem E essa turma toda aí, galera A turma que grita aí, mãe Vamos lá, vamos acompanhar essa turma aí Não, ela não fala, só grita Olha a turma aí Olha a turma aí, ó 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 Olha a turma gritando, gritando Aqui é que ele vai se dar Tá vendo, galera? A turma entrou da Itá Tá divertido aqui, ó É isso Nós estamos aqui ao vivo Diretamente do estádio Rosiana Sarney Pra todos vocês Que nos acompanham Vamos lá Zero, zero pra cá Tem o Minha aí, Guarani Fazendo aqui o segundo jogo da noite Aqui no estádio Rosiana Sarney Tem o Minha aí É nossa, filho do Maé Ei 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 O Maé Eu pago o mesmo dinheiro que eles Pra eles, rapaz Esse safado Luiz Guilherme, um grande abraço Daniel Silva, boa noite Meu amigo Serpa aí no Olho d'água Zé Grandão no Santo Antônio Meu amigo Francisco Gisela na Vila Sarney Luiz Carlos na Vila Olizão Cabeça, cabeça, cabeça Muito bem É bolinho É bolinho É bolinho É bolinho Alberto Ramos, boa noite Estamos aqui no estádio Rosiana Sarney Levando as emoções do futebol amador Neste momento Aqui está o time do TMA E o time do Guara Rio É o segundo jogo da noite Que porra é essa? Se a gente sabe bater a letra é uma bandeira Se a gente sabe para cá, 28 minutos do jogo Olha o tempo a volta da equipe do Guarani É legal, é agora, é agora no meio da área, é no meio da área a bola Volta a favor da equipe do Guarani Vai, 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 vai Pedalei com o voleiro da equipe do TMA que já sai jogando Ei, ei, bola, ei, bola Zero a zero para a TMA Guarani Diretamente aqui do estádio, Rosiana Sarney Muito bem galera, todos vocês aí, um grande abraço Muito obrigado pela audiência de vocês que nos acompanham Esse é o futebol amador aqui de São Luís do Maranhão 28 minutos já de jogo Passa esquerdo, passa esquerdo Vai daqui do TMA, viu Olha, amor Ei, ei, o cara entrou no campo Vamos lá, vamos lá . 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 Vem! 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 Tato do Guaranhinha! Vem! A perna já tá aí! A perna já tá aí! A perna já tá ai agora! Muito bem, vamo lá! A perna já táchio! Vem! Vem o regaço, Paulinho. Vem o outro. O filho do TMA que vai vencendo, porque ele tá vindo e tenta zero. Gosta de é assim. Aí. É verdade. É Paulinho, é duro. Decide aí vocês dois aí, Paulinho. Tá pro lado, pô. Vai pra lá dar um jeito, pô. Aqui fica só. Daniel Silva, boa noite. Roberto Ramos, um grande abraço. Até nós. Goleiro, goleiro. Bota uma, que eu quero ver umas coisas. Bota uma. Bota uma. Bota uma. É isso aí, gente. Aí, ó. Joga, cai. Joga, cai. É pra lá, é pra lá. É pra lá. É pra lá. Vai. Ô, meia, ô, meia. Ó. Boa, moleque. Bom, mas aí é pra ele que tem o TMA. ó, o pessoal. O que tem o TMA? O que tem o TMA? O que tem o TMA? Ê, ê ê ê ê fecha a barreira fecha foi a barreira fecha a barreira Esse aí é o Ramon que é o técnico da equipe do TMA Tá foda Muito bem, terminou 1x0 aí para a equipe do TMA Não é primeiro tempo Tá foda Tá foda